Jornal da Manhã 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 César, bom dia, bom dia a você do outro lado do rádio, bom dia. César, como você bem colocou, nesses últimos cinco anos eu tenho dedicado a minha vida a dar aula para médicos. Além de ser professor de nutrologia, eu venho mostrando à população de que hoje você não consegue mais fazer uma boa medicina sem ter como base mudança de hábitos. É impossível voltar a ter saúde, dar vida aos nossos dias sem priorizar. Porém, em primeiro lugar, eu preciso fazer mudanças. Para ontem, não hoje, para ontem, dada a necessidade, a urgência dessa mudança. Ou você muda hábitos, ou nós teremos um exército de jovens, crianças e idosos mutilados, inválidos. E o pior, em plena idade produtiva, em plena idade produtiva. Hoje nós temos uma epidemia de doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer, diabetes, pressão alta e outras doenças crônicas degenerativas que vêm transformando a vida em um verdadeiro calvário, em uma via sacra, aonde você abre o armarinho do banheiro, mas parece uma mini farmácia, dada a grande quantidade de comprimidos. Hoje você visita a casa da vovó e você diz, vó, eu estou com uma leve dor de cabeça. Meu filho, deixe com a vovó. Ela já corre no armarinho, ela abre a caixa de sapato e ela começa a mexer, a revirar, dada a quantidade de comprimidos estocados. Muitos com prazo de validade vencido. Ou seja, nós estamos caminhando para uma fila do imediatismo e não existe nada mais imediato, César, do que um comprimido. A famosa propaganda tomou Doril, a dor sumiu. Mas nós não podemos apenas ter como base o imediatismo. Eu quero resolver o meu problema agora, hoje. Porque você leva uma vida destruindo a saúde. E quando adoece, não será um comprimido, uma fórmula milagrosa que vai devolver sua saúde em um passo de mágica? Se você demorou dois, três, quatro, cinco anos judiando do teu corpo, ele precisa passar por uma mudança de hábitos para que o organismo reaja e devolva a vida, a saúde perdida. O mais importante, então, como o senhor está dizendo, seria o trabalho preventivo. Exatamente. Não há como fazer boa medicina hoje. Não há como. Sem priorizar, por em primeiro lugar, mudanças de hábitos. Posso dar um exemplo? Por favor. Eu estava ouvindo você comentando sobre a pressão alta. Pressão alta. Hoje é um grande problema que nós temos. E neste exemplo que eu quero deixar é para desmistificar, acabar com o mito do sal. Nós aprendemos até hoje, César, que sal faz mal à saúde. É verdade. Eu cresci ouvindo na faculdade de medicina. Eu ouvi muitos professores pregarem, ensinarem que sal faz mal à saúde. A população cresceu ouvindo isto também, de que quem sofre com pressão alta não pode ficar perto do sal. Corra do saleiro. Mas eu quero dizer aqui para todos que sal faz bem à saúde. Quem deixa de comer sal ou quem come pouco sal, aumenta em 400% o risco de uma morte súbita, de um infarto. Quanto menos sal você usa, maior o risco de ter morte súbita. Quanto menos sal, menos saúde. Quanto mais sal, mais saúde. Mas o grande problema de tudo isto, César, é que o sal que nós usamos diariamente não é sal. Aí está o grande problema. Quando o médico disser para você, César, diminua o sal. Na cabeça do médico, ele está se referindo ao cloreto de sódio. Porque o cloreto de sódio que você compra em um pacotinho de um quilo, iodado refinado, aquilo não é sal. É veneno. É a matéria-prima de onde é fabricada a água sanitária, a que boa, o alvejante, a cândida. Em cada estado, brasileiro batiza o cloro com nomes diferentes. Mas é tudo cloro. Mas e qual é o sal, então, essencial? Sal verdadeiro para se usar na culinária. Eu digo isso porque eu me criei num sítio, comentávamos em off, inclusive, sobre o sal que nós consumíamos, até por questão de economia. A mãe deixava de comprar aquele sal iodado lá no supermercado em quilo e usava muito aquele sal de gado. Eu não tenho vergonha de dizer que a gente usava aquele sal. O pai comprava 25 quilos, a bolsinha, e se usava muito. E na época eu ouvia muito dizer que aquilo ali causava problemas de saúde, aumentava o papo e tudo mais. Aquele sal que o gado consumia, é possível dizer que aquele sal é mais saudável do que aquele que a gente encontra em prateleiras e supermercado hoje? Mil vezes melhor. Mil vezes melhor. O sal de gado é o sal que os antigos usaram a vida inteira. E naquela época, se você fizer uma comparação, um comparativo hoje, os antigos não conheceram todas essas doenças que nós conhecemos hoje. Outra informação importante. O sal de gado é o sal puro verdadeiro que nós usávamos quando criança. Nós usávamos quando criança. Esse sal puro integral, que é o famoso sal de gado, não é sal mineralizado. Quando falo sal de gado, eu estou me referindo ao sal comum integral branco puro. Como ele vem das salinas do Nordeste, em especial de Mossoró. Este sal, ele é apenas, ele é embalado nessas sacas de 20, 25... Da sua forma natural. Da sua forma natural. Não passa pelo processo do refinamento. Esse sal puro verdadeiro, ele contém, só para ter uma ideia, todos os minerais essenciais à vida. Eu citei aqui apenas 12 minerais, mas na totalidade são 86 minerais. Todos os essenciais à vida, eles se completam entre si. Quando você pega um paciente com fadiga adrenal, ou seja, uma pessoa estressada, adrenalinizada, com uma grande produção de cortisona através da suprarenal, que ele fica com os nervos à flor da pele, e quando ele vai ao médico, o médico faz modulação hormonal apenas para amenizar o problema da fadiga adrenal. Quando você pega esse paciente e passa a dar para o paciente uma colherinha de chá com sal puro integral, dissolvido em um copo com água, todos os dias em jejum, você tira o paciente da fadiga adrenal. Quando você pega um hipertenso, que faz uso contínuo de remédios que controla a pressão arterial, e você faz esses reajustes, ou esses ajustes, no dia a dia do hipertenso, e mostra para o hipertenso que se ele jogar no lixo, no esgoto, esse sal iodado refinado, que nunca foi sal, e ele passa a substituir pelo verdadeiro sal integral, que é o sal de gado, puro, branco, sem nenhuma mistura, nada, ele é puro, como vem do mar. Quando você ensina o hipertenso, que além de usar o sal puro integral, ele vai pegar dois dentes de alho, amassar o alho, colocar dentro de um copinho com água, e deixar de molho a noite inteira, e no outro dia de manhã retire o alho amassado e beba aquela água em jejum. César, meu amigo César, Quando você amassa um dente de alho, no meio do alho tem um broto, é um filete esverdeado, é uma pequena bolsa, chamada bulbo, e esse bulbo, dentro dela, tem um líquido amarelado, chamado dipropinil-tiosulfinato. Essa substância medicamentosa, quando entra em contato com a mucosa da boca, em menos de três segundos, um, dois, três, cai na circulação sanguínea, provoca relaxamento da fibra muscular das artérias, promovendo alívio instantâneo da pressão arterial. Quando você explica para o hipertenso, sobre essas maravilhas, esses efeitos benéficos do alho e do sal verdadeiro, o hipertenso, quando volta ao médico, ou ao posto de saúde, o próprio médico começa a diminuir, em até 90%, o uso da medicação que ele mesmo prescreveu. Não é você, hipertenso, que vai retirar a medicação por conta própria. Não. Você vai fazer esses ajustes, no seu dia a dia, continuará procurando o seu médico ou posto de saúde e gradativamente o seu médico vai remover a medicação aos poucos. Porque quando você devolve para o teu sistema circulatório aquilo que não tem, que é o magnésio, e a melhor fonte de magnésio é o sal puro integral, o magnésio mantém o batimento cardíaco, ele mantém a pressão arterial normalizada. Se você é uma pessoa que tem insônia, ansiedade, depressão, não consegue dormir, só a base de Revotril ou outras medicações fortes para poder dormir, comece a fazer uso do sal puro integral, que é uma fonte de magnésio. O magnésio melhora o batimento cardíaco, o magnésio normaliza a pressão arterial, o magnésio normaliza o sono e você passa a ter uma noite que revigora. Tem gente que toma água com açúcar para relaxar. É verdade ou não? É mito ou verdade? Tomar um copo com água e açúcar para a gente fazer esse comparativo. Olha, é um hábito que pode ser fatal. Porque se você for diabético e não sabe, porque tem muitos diabéticos que são diabéticos e não tem nem ideia de que são diabéticos. e você tomar um copo com água e você tomar um copo com água adoçado, você pode entrar em coma. Agora, se você não é diabético e você cria esse hábito, é lógico que a glicose, o cérebro precisa de açúcar e você sente, sim, um bem-estar, um relaxamento, mas isso é momentâneo, é imediatista. mas eu particularmente evito consumir o açúcar, porque quem tem câncer, quem tem câncer, tome cuidado, porque o doce é a fonte principal que nutre e alimenta um tumor. Quem tem câncer, precisa deixar o uso de açúcar. Açúcar não combina com tumores, porque o açúcar é energia pura, é a fonte de um tumor. Tumor não se alimenta de sangue, de gordura, de água do corpo humano. O tumor vai buscar no teu corpo a tua glicose, a tua energia. Quanto maior o consumo de doce, maior o risco de fracasso no tratamento contra o câncer. Lembra que você no começo até comentou que eu acabei me tornando autor de um livro sobre medicina preventiva. Eu quero dizer a todos que eu sou um dos poucos professores na área da saúde a publicar 15, 15 livros na área médica e um sobre medicina natural, sobre medicina preventiva. 15 voltado para a área médica e um voltado para a população com uma linguagem simples, mas com responsabilidade, ensinando a população como usar os alimentos e as plantas medicinais como tratamento. Esse livro, ele contém 480 páginas, totalizando 1.125 tratamentos naturais. É um assunto que eu vou abordar daqui a pouco também, a questão dessa publicação do livro sobre medicina preventiva, porque vem de encontro a uma questão muito polêmica da indústria farmacêutica. Podemos. A indústria farmacológica que nós temos hoje. Outra questão muito importante, doutor, eu vi algum dos seus trabalhos sobre a questão do consumo do leite. O ser humano, você sabe que a gente sabe que cada mamífero produz o seu próprio leite, né, e que alimenta os seus filhotes, por exemplo, tanto os animais irracionais quanto o ser humano. E aí o nosso querido homem, o homem e a mulher, eles continuam bebendo leite, nós talvez sejamos os únicos seres, animais, que continuam consumindo leite. É normal, é talvez assim, é recomendável para o ser humano continuar tomando leite? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Meu pai amado, você me apertou sem abraçar, mas está bem, eu vou responder de coração. Eu não vou me omitir, não vou me acovardar diante de uma pergunta tão, meu Deus, tão polêmica, mas que merece uma resposta sincera. Eu não bebo leite de vaca. Não bebo leite de vaca, não como queijo, não uso manteiga. Por quê? Primeiro que eu não sou bezerro, o leite, o meu leite, é o leite que vem da minha espécie, é o leite que saiu da espécie humana, da minha mãe. Nós somos os únicos mamíferos em toda a criação divina que continuamos a mamar depois de adulto. E o pior, leite de outra espécie. Você pega o bezerro, o guacho, como nós falamos lá no Rio Grande do Sul, o terneiro, o bezerrinho, ele nasce em média com 30 quilos, com 30 quilos. Mamando, ele chega a quase meia tonelada, só mamando. O bezerro mamando, ele dobra de peso em 45 dias. Você pega um rato, o rato é mamífero. Em 4 dias, ele dobra de peso, mamando. A criança ao nascer dobra de peso, mamando, em 180 dias, a média, 6 meses, horas. O lente de vaca não pode ser igual ao lente de rato. E o lente de vaca e o lente de rato não podem ser iguais ao lente humano. Cada mamífero tem o seu alimento. A natureza, assim, o fez. Quando eu, humano, passo a disputar leite com o bezerro, o leite contém estrona. Todo veterinário sabe que estrona é hormônio bovino. E o hormônio bovino contido no leite, ele está em maior concentração justamente no período da gestação. não existe leite em mamífero. Não existe. Se não estiver esperando uma cria. Só a produção de leite em mamíferos que estão esperando cria. Portanto, a concentração destrona de hormônio bovino no leite é altíssima. Só que esse hormônio chamado estrona é para transformar um bezerrinho de 30 quilos ao nascer em um boi com quase meia tonelada. Portanto, a concentração hormonal no leite de vaca é extremamente alta. E nós, seres humanos, como nós não temos estrutura para engordar 300, 400, 500, 600 quilos passando a mais de meia tonelada, isto ou estrona contido no leite bovino ao circular no sangue humano ataca a próstata criando a displasia prostática. Eu tenho um trabalho científico, é uma tese de doutorado falando sobre o assunto, mostrando que a cada 14 minutos uma pessoa morre vítima de câncer de próstata, mostrando a influência do câncer de próstata e o câncer de mama ligados diretamente ao consumo de produtos que vêm dos laticínios. E tem mais uma, quem é diabético, tome cuidado, quem é diabético precisa diminuir o consumo de leite, porque o ácido mirístico e o ácido palmítico contidos no leite de vaca cria resistência à ação da insulina. Eu vou repetir, a gordura do leite, do queijo, da manteiga, do requeijão cria resistência insulínica. Quanto maior o consumo de queijo, manteiga, iogurte ou o próprio leite em si para diabético, maior é a quantidade insulínica. Portanto, esse livro chamado Doutor Saúde, Remédios que Brotam da Terra, é o nome do livro, Doutor Saúde, Remédios que Brotam da Terra, traz o nome dos 20 médicos que compõem toda a equipe e que ajudaram a preparar o livro Doutor Saúde e neste livro, além de trazer o nome de cada médico, de cada especialização, traz também em ordem alfabética todas as doenças e os conselhos, as recomendações, as mudanças que devem ser feitas para cada doença e qual é o tratamento natural, que o hospital de medicina natural que fica em Curitiba, na nossa querida capital, hoje o Paraná se tornou uma referência em medicina natural graças ao hospital de medicina natural de Curitiba, que já atua há 35 anos no Brasil. E eu tenho certeza que poucas pessoas aqui da nossa região sabem que nós temos que nós temos no Paraná em Curitiba o segundo maior hospital de medicina natural do mundo e o primeiro do Brasil. Portanto, se você sente o desejo, eu quero ter acesso a todo esse conhecimento, tanto científico como popular. Eu quero conhecer, eu quero ter acesso, eu quero fazer a diferença, eu quero conhecer como usar o alho para a pressão alta, o abacaxi em forma de xarope para tratar uma bronquite, como usar uma planta chamada chá verde, que popularmente é conhecida como chá verde, que você compra em qualquer farmácia ou em loja de produtos naturais. O chá verde contém epigalato catequina galato, o epigalato catequina galato do chá verde, que é muito usado na erva mate, no chimarrão, ele mata com extrema precisão células tumorais 10 mil vezes mais rápido do que a própria quimioterapia. E tudo isso você terá acesso através do livro. Doutor, aproveitando o gancho sobre o leite, eu até anunciei no início do programa, e deixei aberto então o nosso canal do Whats, aqui da Rádio Difusora, para que as pessoas, os ouvintes, participassem. Quero assim agradecer a Maria que mandou uma mensagem para a gente e falou o seguinte, Doutor Saúde, aqui é a Maria, gostaria de saber, meu filho toma leite de caixinha e come batata doce, só isso três vezes ao dia, isso pode futuramente fazer mal? Agradeço desde já, Dona Maria. A batata doce, não. A batata doce faz bem e muito bem, obrigado. Agora, sobre o leite de vaca, que a senhora mistura com a batata doce, eu, se eu fosse a senhora e tivesse filhos, né, sobre os meus cuidados em casa, eu substituiria o leite de vaca pelo extrato de soja, eu substituiria, mas não quer dizer que se a mãe alimentar o filho com leite de vaca, uma vez ou outra vá fazer mal, claro que não. O grande problema é que nós consumimos diariamente os derivados do leite, esse é o grande problema. Por exemplo, você pega um pedaço de queijo, para cada um quilo de queijo, são necessários 10 litros de leite. A concentração destrona em um quilo de queijo é extremamente alta e o queijo, ele provoca fibrilação ventricular, ele provoca AVC, parada cardíaca. Esses são os grandes problemas. Quando você tem o limite entre o que é veneno e é remédio, você precisa ter o equilíbrio. Porque nós, seres humanos, não precisamos de leite depois de adulto. De acordo com o Ministério da Saúde... E quando crianças, o leite materno, preferencialmente. É. Olha como funciona. Eu não vou entrar muito em detalhe para não deixar a população assustada. quando a criança nasce, ela se alimenta exclusivamente de leite materno da sua espécie, o leite humano. À medida que a criança vai crescendo, a partir dos seis, sete anos de vida, o organismo da criança não produz mais lactase. A lactase, qualquer pediatra sabe que é uma enzima que digere, que quebra a proteína do leite. A lactase é uma enzima produzida pelo organismo humano que quebra a proteína do leite. mas conforme a criança vai crescendo, sete, oito, nove, dez anos de idade, para cem por cento a produção dessa enzima chamada lactase. O organismo não fabrica mais essa enzima. Resultado, você continua comendo queijo, manteiga, requeijão, iogurte ou bebendo o próprio leite em si? Como o teu organismo não produz mais lactase, enzima. Agora você cria um problema para o organismo porque você passa a ter reação intolerância à lactose. Não é que você é doente. A intolerância à lactose não é uma doença. É uma reação voluntária do organismo dizendo, ei, você não é bezerro, pare com o leite porque não tenho mais enzima lactase para quebrar a proteína do leite. entendeu? Resultado, nós somos os únicos adultos que continuamos mamando. Tomando leite que inclusive não é da nossa espécie. Não é nem da nossa espécie. Está certo. Eu estava com o doutor Laí Ribeiro, ele que é o diretor médico do centro da academia médica, doutor Laí Ribeiro, e nós temos o curso de graduação para médicos. Fica em Maringá. Hoje em Maringá se tornou uma referência em graduação só para médicos. A nossa instituição já graduou, já graduou mil novecentos e oitenta e cinco médicos. Quase dois mil médicos. Sendo que dos dois mil médicos, mil novecentos e oitenta e cinco são médicos do Paraná. E quando você acessa o site Academia Médica doutor Laí Ribeiro, você terá acesso à lista de todos os médicos do Paraná. Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, médicos, médicos que se especializaram nesse assunto para levar o conhecimento através dos consultórios. do Paraná. Eu tenho minha mão aqui, em minhas mãos, o pessoal internauta já sabe do que eu estou falando. Eu fiz questão de encher uma cuia de chimarrão. Estou aqui no estúdio com esta cuia que habitualmente nós temos aqui no estúdio, na rádio, porque é uma prática bastante, assim, de confraternização. Chimarrão tem sido algo bastante frequente, até pela cultura gaúcha que nós temos aqui. Aí vem a pergunta, entre essas duas bebidas que nós temos de muita frequência aqui na região, café e chimarrão, qual delas pode ou não pode ou as duas podem? Eu fico com chimarrão. O café, ele tem o seu lado bom? Tem. Mas o lado bom do café é tão pequeno diante dos problemas que o café provoca, que é preferível deixá-lo longe. Apenas duas xícaras pequenas por semana de café para uma mulher são mais que suficiente para provocar perda maciça de cálcio pela urina. E se a mulher usa anticoncepcional, os riscos dobram. portanto, a mulher que gosta de duas xícaras, só duas, pequenas xícaras de café por semana, não é por dia. Por semana ainda. Ela corre um risco elevado de ter a curto prazo osteoporose, descalcificação dos ossos. E sobre o chimarrão, o chimarrão, ele contém catequinas, que são substâncias parecidas com a epigalato e o catequinagalato contidos no chá verde. Por isso que o chimarrão, ele previne o câncer de próstata, o câncer de mama, câncer de pulmão em 65%, mais da metade dos cânceres são evitados, por mais inacreditável que pareça, por esses simples hábito de beber chimarrão. Chimarrão faz bem à saúde. Lembra quando o Fantástico, nos anos 90, jogou uma matéria no ar de que chimarrão causava câncer? Isso virou uma febre, assustou a cultura gaúcha, o povo aqui do sul, de que chimarrão causa câncer na garganta. Isso não é verdade. Não é verdade. É a água. É a água fervente. É a temperatura elevada usada na preparação do chimarrão é que causa câncer na garganta. É a temperatura. Não é a erva, a mate, que, pelo contrário, faz muito bem. Obrigado. Doutor, nosso tempo, infelizmente, não é tão longo quanto gostaríamos. Eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos e bate pronto. Ótimo. Melhor remédio para bronquite, por exemplo? Abacaxi, mel e gengibre. Pegue dois abacaxis, descasque, corte em pedaços, coloque dentro de um recipiente, uma panela, misture um quilo de mel de abelha e trinta gramas de gengibre cru ralado. Leve ao fogo e deixe cozinhar por quarenta e cinco minutos. Após o cozimento, retire do fogo, esfriou, passe a usar uma colher de sopa cinco vezes ao dia e faça o paciente comer pedaços do abacaxi cozido. Você cura! Cura! Uma bronquite. Maravilha. Em casos de queimadura, doutor, que é um grande problema, né? Posso colocar para... O que a gente pode colocar para aliviar a dor e não formar bolhas? Mel e babosa. Essa mulherada que ama andar de moto e aí encosta a perna no escapamento e fica aquele carimbo na perna, é só você pegar babosa, um pouquinho de mel, umas duas colheres, misture com a babosa, faça aquele creme e aplique em cima da queimadura, não forma bolha e não deixa cicatriz. Aí eu te pergunto, todo esse conhecimento, você tendo acesso através do livro Doutor Saúde, não tem dinheiro no mundo, no mundo que pague isto. Hoje, até meio-dia, até meio-dia, meio-dia e meia, eu não vou sair para o almoço. Assim que eu deixar os estúdios da Rádio Difusora, eu vou estar em frente à Caixa Econômica Federal, aqui no centro de Marechal Cândido Rondon. Só tem essa Caixa Econômica no centro, acho que é a rua Santa Catarina. Santa Catarina, isso. Não tem como errar, em frente, mas é bem em frente mesmo, a Caixa Econômica. Inclusive em frente. É, tem a Pró Saúde em frente, eu vou estar ao lado da Pró Saúde, ali, olha, por incrível que pareça, por causa do espaço que é maior, no ponto do pastel. Aí aproveita, até como um pastelzinho lá. Claro. No ponto do pastel, em frente à Caixa Econômica Federal, eu vou estar atendendo a população de forma gratuita. Ninguém vai pagar nada, nada, para tirar dúvidas, só até o meio-dia e meia de hoje. Mas se você sentir o desejo no coração, eu quero comprar este livro, independente de tirar dúvidas, doutor Saúde, eu quero esse livro em minha casa. O valor do livro é R$ 230,00. R$ 230,00 hoje, você não paga uma consulta médica. Não paga. R$ 230,00 o livro, com quase 500 páginas, reunindo 20 médicos de várias áreas da medicina que dedicaram quase 20 anos na preparação deste livro, chamado Doutor Saúde, Remédios que Brotam da Terra. Por exemplo, deu uma febre, você vai no livro, mas 500 páginas é difícil de encontrar. Vai no sumário, encontra... Na letra F, febre. Febre, e lá tem todos os dados, e dicas, e chás, e todas as receitas que podem aliviar o problema. O doutor Sidney Federman, que é médico do Ministério da Saúde, que participa também do livro, ele é médico pediatra, cirurgião pediatra, nutrólogo, ele explica sobre a febre que o suco de laranja aquecido com própolis é um antitérmico seguro, eficiente, tão bom quanto a de pirona. Doutor, para a gente finalizar essa pergunta que não quer calar. Ai, ai. Antes, antes dessa pergunta, existe tratamento natural para baixar febre, por exemplo? Sim, a própolis com o suco de laranja aquecido. Própolis com suco de laranja. Mas não é tomar um litro de suco de laranja e nem um vidro de própolis. Por isso que é importante ter o livro. Uma gota de própolis para cada 5 quilos de peso. A criança tem 20 quilos divida por 5, 4 gotas. O adulto tem 80, 90 quilos divida por 5. E o resultado, a cada 5 quilos, o resultado é a quantidade de gotas de própolis. E o suco de laranja é um copo desse americano de 200 ml. Sem água. Entre banha de porco e óleo vegetal? De coração, fique com a banha de porco. Na época da banha de porco, nós não tínhamos tantos casos de infarto, derrame e trombose. Depois que fizeram uma lavagem cerebral através dessa mídia, divulgando que óleo, que banha de porco faz mal, que mata, e que o óleo de soja faz bem, nós tivemos um aumento de 3 mil por cento nos casos de infarto e derrame. É muita coisa. E hoje o coração é o que mais mata no mundo. no mundo. Em segundo lugar, vem o câncer. Vou ser bem objetivo. A sua avó passou a vida usando banha de porco, tem 90, 95 anos, não tem artrite, não tem reumatismo, não tem diabetes. Quem usa óleo de soja a longo prazo, ele desenvolve artrite, artrose, reumatismo, dores muscular, dores insuportáveis. Olha a quantidade de idosos hoje fazendo uso de relaxantes musculares com dores insuportáveis. Sendo que você passa numa farmácia, em qualquer farmácia, você encontra um remédio natural chamado magnésio, cloreto de magnésio. Custa 8, 9 reais o pacotinho. Peça a um farmacêutico, procure uma farmácia mais próxima da sua casa. Doutor, eu quero um pacotinho de cloreto de magnésio. 8, 9 reais o pacote. Dissolva em uma jarra com um litro de água. Deixe a noite inteira na geladeira e no outro dia de manhã beba uma xícara três vezes ao dia. Na primeira semana, as dores diminuem. De 15 a 20 dias, você cura. Você fica livre, livre dessas dores insuportáveis. Eu não vou citar o nome do padre, mas é um padre conhecido da diocese. Não posso citar o nome da cidade porque é muito próxima aqui de Marechal Cândido Rondon. O padre estava na cadeira de roda com dores insuportáveis. E os médicos que o atenderam disseram assim, olha, padre, meu nosso padre, só se o padre sair do Brasil, porque o seu caso é muito delicado. Eles achavam que ele estava desenvolvendo fibromialgia. Ele estava travando, foi parar na cadeira de rodas, dores insuportáveis. Eu cheguei na diocese, aí o padre Emanuel, que é da diocese de Maringá, conversou comigo e falou assim, olha, que judiação do nosso padre, que judiação. Olha a situação. Já foi em tudo quanto foi médico e os médicos desenganaram e ele está a cada dia piorando. Ele chora urra de dor. Aí eu disse para ele, olha, padre, eu não sou nenhum milagroso, não quero aqui te prometer falsas esperanças, mas eu quero fazer uma experiência com o senhor, padre. Me permite ir na farmácia, eu vou te trazer uns dez pacotinhos de cloreto de magnésio e o senhor vai usar até o fim desses dez pacotinhos. daqui dois meses, três meses, eu volto aqui. Quando eu voltei, quatro meses depois, porque eu estava no Rio Grande do Sul, na diocese, lá de Caxias do Sul. Quando eu voltei aqui no Paraná, sabe quem foi me abraçar? Chorando. Ele. Ele falou, Júnior, olha, foi um anjo, foi um anjo, foi um anjo. Olha aqui, filho, olha aqui, eu pulando igual criança e eu estava condenado a uma cadeira de roda. E sabe quanto eu gastei, filho? Depois que você foi embora, mais uns 30, 40 reais que eu comprei mais um pouco de cloreto. Olha isso, filho. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Qualquer pessoa, se você está atento ouvindo e você sofre com dores musculares, cãibras, cãibra, se você tem reumatismo, artrite, gota, artrose, dores insuportáveis nas costas, dor muscular, e você não aguenta mais usar tanto relaxante muscular, tanto anti-inflamatório, procure uma farmácia, a mais próxima da sua casa. Peça ao farmacêutico, cloreto de magnésio. e use. Filhos, é barato, vem da natureza, foi criado pelo criador, o magnésio é a rainha dos minerais. Quem tem arritmia cardíaca, quem sofre riscos de infarto, derrame, quem sofre com a pressão alta, é hipertenso. Ao usar magnésio, ele responde por 350 funções químicas do corpo humano. E tudo isto, você encontra no livro Doutor Saúde, que estará à disposição somente hoje, em frente à Caixa Econômica Federal, ali no ponto do pastel. Maravilha, nosso amigo Vanderlei. Doutor, numa das suas participações, das suas entrevistas, bate-papo, o senhor afirma que o que cura não é visto com bons olhos pela indústria farmacêutica. É verdade. É verdade. A indústria farmacêutica, a gente deixa bem claro que não são as farmácias, os pontos de venda que dissimulam isso, mas aqueles que criam, aqueles que fabricam os remédios que têm, principalmente os químicos. O que o senhor responde para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo aqui no Show da Manhã, estamos conversando com o doutor Saúde Júnior, nutrólogo, eu chamei, eu chamei de naturólogo, confirma também, pode ser também, e aos nossos queridos internautas da Rádio Difusora do Paraná, do site da Rádio Difusora do Paraná. As perguntas do César, elas são muito fortes e você acaba me apertando sem abraçar. Mas foi bom que você deixou bem claro que não estamos aqui falando da farmácia, não. O que está sendo focado aqui é o que está por trás da indústria, porque o nome indústria, o nome já diz, tem que faturar. Toda indústria, ela tem acionistas e os acionistas investem milhões e querem ter lucro. Você não vai investir em algo que te dê prejuízo se você é um empresário ou um acionista. Então, a indústria farmacêutica é uma indústria que tem ações na Bolsa de Valores e precisa dar lucro. E o lucro está pautado em cima do sofrimento. A fabricação de remédios é uma indústria e essa indústria tem os acionistas, os grandes investidores que compram ações na Bolsa de Valores do mundo inteiro. E todo investidor quer lucro. Indústria dá lucro. Ninguém está interessado em saúde. Nenhuma indústria de remédios tem interesse em fabricar um remédio que cura. Por isso, chama remédio, remediar. Resultado Para a indústria para a indústria nós temos dois grandes problemas. Produzir um remédio que mata porque gera processo e nenhuma indústria que está ligada a um produto que mata. Mas um outro grande problema é o remédio que cura. porque o remédio que cura também não dá lucro. Então, é necessário criar algo que não mata mas também não cura. Mas remedia. Por isso, chama-se remediar. Remédio vem de remediar. Você controla, você faz o paciente conviver com o problema 10, 15, 20, 30 anos e a fonte não seca. Eu fiz um trabalho científico chamado A Tirania dos exames e olha só o que o relatório que eu recebi da Academia Médica fala sobre isso. A mulher tem um cisto mamário. Vou dar um exemplo. Ela faz mamografia, aparece um nódulo, o médico diz sabemos se é câncer, nós não sabemos, mas vamos fazer uma biópsia. A mulher fica sem dormir, fica abatida, desesperada, já acha que vai morrer. O médico faz a biópsia e o resultado dá negativo, ela não tem câncer. Não é nada. Mas o grande problema vem agora. Existe uma coisa chamada na medicina de oncotaxia inflamatória. A oncotaxia inflamatória ouça bem com carinho. Se eu faço biópsia num cisto mamário benigno, ele pode malignizar porque uma célula cancerígena escondida em algum lugar agora ela sofre atração por aquele lugar que está machucado pela biópsia. Ali onde foi machucado pela biópsia virou um terreno tumoral para desenvolver câncer. Uma mulher que faz mamografia todos os anos ela corre o risco de desenvolver câncer de mama. ela corre o risco de desenvolver câncer de mama. Você pode perguntar isso para qualquer oncologista. Isso chama-se oncotaxia inflamatória. Você nunca ouviu falar que uma pessoa tinha câncer a vida toda o dia que descobriu morreu. Por quê? Porque quando você faz a biópsia quando você biopsia a mama ou a próstata ali ali onde você biopsiou você precisa fazer 18 furos na cápsula prostática. Sabia disso? Quando você vai fazer exame de próstata vai fazer a biópsia biopsiar a próstata o proctologista ele introduz uma agulha na cápsula prostática ele precisa fazer 18 furos fica parecendo uma pineira a sua cápsula prostática. Só que o tumor pode estar a célula tumoral pode estar do outro lado da próstata próximo da bexiga onde não foi alcançado. Aí sai o resultado do exame prostático negativo você não tem tumor só que o tumor pode estar do outro lado da próstata próximo da bexiga mas o resultado sai negativo aí você continua a vida achando que não tem nada só que ali aonde foi feito 18 furos quase 20 furos na cápsula prostática para fazer a biópsia você criou um terreno tumoral é aí que ele se desenvolve aí ele desenvolve por isso que é muito comum você ouvir pessoas mas o fulano estava tão bem descobriu o câncer e acabou falecendo em poucas semanas por conta dessa prática dessa prática isso chama-se oncotaxia inflamatória doutor a Cleonice pediu sobre refluxo talvez a gente teria eu até sugiro que ela faça uma visita ao doutor aqui em frente a Caixa Econômica Federal infelizmente o nosso tempo já está se esgotando o Schuster que é ouvinte do nosso programa pediu mais sobre cloreto de magnésio encontra facilmente nas farmácias em qualquer farmácia ok em qualquer farmácia o Pacheco está aqui com a gente também tudo certo você poderia pedir para o médico que está para falar sobre enxaqueca para eu saber pois sofro desse mal enxaqueca doutor queridos rapidinho para a gente dar uma dica especial de 15 a 20 sementes de laranja ou de limão pegue 15 ou 20 sementes de laranja ou de limão sementes sementes esmague num socador como se estivesse socando alho e coloque dentro da xícara uma xícara não é copo xícara e você vai derramar água fervente bem quente e vai abafar se jogar água quente num copo de vidro ele trinca ele racha tem que ser a xícara mesmo abafou esfriou beba é impressionante sementes de laranja ou de limão deixa secar ou pode ser verde 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 mesmo dá uma esmagada nela exato e aí coloca água fervente as sementes de limão ou de laranja elas contêm curcobocitrina é um vasodilatador natural dilata os vasos capilares desviando o excesso de sangue da cabeça com isto trata e melhora os casos de enxaqueca os famosos enxaquecosos que vivem usando buscopan injetável tamanha as dores que ele sente olha quer um conselho quer um conselho de coração invista na saúde da sua família pegue 230 reais dê um pulinho aqui em frente a caixa econômica eu vou estar bem em frente não tem visto nenhum conversa com o doutor exatamente e se você sentir o desejo eu quero o livro aí você compra o livro leve para casa porque você não vai ter parcela no cartão doutor não é o valor é a vista só para a gente informar o nosso ouvinte para que já venha com dinheirinho peça emprestado se necessário for mas é uma grande ajuda um grande elemento de ajuda ao nosso organismo a nossa saúde está aí a dica do doutor saúde júnior muito obrigado pela sua participação os ouvintes da rádio difusora os internautas do site da difusora agradecem por esta aula de prevenção de problemas é muito importante que não estamos aqui para dizer como remediar estamos aqui para prevenir doutor exatamente e todo médico ou farmacêutico ou qualquer outro profissional da saúde que desejar ter acesso irrestrito a todo esse conhecimento pode entrar no site oficial da academia médica doutor lair ribeiro é só jogar esse nome doutor lair ribeiro academia médica você vai ter acesso aos depoimentos de todos os médicos que já finalizaram o curso de graduação terá acesso também a todo o trabalho científico e acesso ao hospital de medicina natural em curitiba tudo isto com o único objetivo levar conhecimento conhecimento é o que falta na população conhecimento porque saber que faz bem sabemos mas como fazer é outra história obrigado junto amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri